Sobre os rios e as montanhas Tudo o que há, Tu és Deus O Teu rosto resplandece Tu és dono de todo o meu ser A Tua fama vem de longe A justiça que tens a Ti As estrelas te exaltam O Teu reino domina Os seus, Deus de Israel Eu, soberano e eterno Deus Deus de Israel Eu, o Teu povo clama por Ti Sobre os rios e as montanhas E tudo o que há, Tu és Deus O Teu rosto resplandece Tu és dono de todo o meu ser A Tua fama vem de longe A justiça que tens a Ti As estrelas te exaltam O Teu reino domina Os seus, Deus de Israel Eu, soberano e eterno Deus Deus de Israel Eu, eu Eu, o Teu povo clama por Ti Eu, Deus de Israel Se eu te disser O que eu já passei Minha vida seria um livro Minha vida seria um livro Não fui eu que escolhi O destino da vida Mas foi Deus que assim decidiu Eu nasci pra vencer Eu não vou recuar Deus, Deus de Israel Porque Ele fez-me ao rei Tudo pertence a Ele Minha vida também Obrigada, meu Pai Tu reira A Tua fama vem de longe A justiça pertence a Ti As estrelas te exaltam O Teu reino domina Os seus, Deus deus A Tua fama vem de longe O Teu povo clama De ti